Música Da bola é falta filho Tem que trazer cartão amarelo ne Matheus Tem que trazer cartão amarelo Falar nesses caras Que aí ele foi um gol Nem sabia que ia Para fazer Ela é um vagabundo Apareceu para mim E foi Ô Léo, o bagulho saiu aqui Saiu aqui Saiu, saiu da filmação Deixa eu colocar de novo Saiu, tá certo? Não, tá certo Tá no YouTube, Léo? Tá no YouTube? Tá onde? Tá na câmera aqui, caralho Tá na câmera Pediu, quer colocar ao vivo Quer mandar lá pra Bahia Quer colocar ao vivo Você vacilou ali Você vacilou ali Esses caras aqui não vão deixar frouxe Esse, aquele outro ali Cadê aquele lá Se der espaço Saiu, saiu Saiu Os caras reclamam pra caramba Tem que fazer reunião com esses caras Tem que fazer reunião com esses caras Tem que fazer reunião com esses caras aqui Falar o que o juiz apitar o que vale Não adianta reclamar Entendeu? Tem que fazer reunião com esses caras aí Falar, mano O cara não vai apitar 100% Ninguém vai apitar 100% Tem como apitar 100% O cara não vai apitar 100% O cara não vai apitar 100% O cara não vai apitar 100% Pode ir, pode ir Pegue no gol Vai no gol Vai no gol daí, vai Vai no gol daí, vai É outro, sério Vem cá Tira É outra, mano Esse cara é balando na frente da guerra É outra, mano É outra, cara Tome, receba Bateu certinho Bateu certinho, só que bateu fraco Palmeira está perdidinho hoje Está pior do que Lucho Aí já era um cartão amarelo, né Matheus Já era um cartão amarelo Falta do goleiro Falta do goleiro Puta, o Rei Arthur fez certinho Jogo está aberto, jogo está aberto Ela pediu falta, quer ver? Olha, rola, rola Calma Calma, rola O que está marcando, mano? Olha, vai deixar, olha o Christian Os caras aceleram Acabando Já era um cartão amarelo Já era um cartão amarelo E aí, cara Bate palmeira E aí, cara Nada, nada, nada Nada, nada O Elton Escorregou, Elton Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Olha, vai Olha, Arthur É fácil você tomou o gol aí Olha o goleiro, se perder já é É, agora não vai demorar não entrar, hein? Vai só os dois, agora vai entrar dois Vai entrar dois, não é, Matheus? Vai entrar o do nada É, empatou? Empatou? Você? Empatou, caralho 1x0 1x0? 1x0 Então vai jogar lá pra apitar? Nem sei de que tiro que eu jogo Você vai apitar? Vou apitar Eu vou ter que ligar meu pai, ele rapidão Vai ligar seu pai? É, se eu chamaram a perfeição dele também Mas dá pra ganhar Ô, veste colete, Edivaldo Vai pintar veste colete O cara tá bebendo ar Se não é a cagada da criança É, é agora Nós é agora Matheus falou que quer ser igualzinho o Darum É nada Não é a cagada da criança Vem ali aquele jovem Ô, meu pai E aí Só a câmera recor A câmera recor Tá na flor da idade Porém não tá correndo Só a desgama Tá pior do que quem tem 40 40 anos? Pô, mas o time de vocês tá ruim não O time de vocês tá bom, pô Mas é que o arco acabou de chegar Ele tá frio ainda Mas não, mas assim Não, mas o goleiro deixa Deixa, deixa, deixa Vineiro 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 O goleiro gritando no ouvido dele Deixa, deixa, deixa Ele vai tocar pro palco Aí nós vai tomando gol Na verdade a bola era do goleiro Aí ele foi recuar, né Entendeu? Aí, ó Aí sim Ele só jogou pro caldo É, energético? É, lógico Aí é pra fazer dois gols Preste atenção, hein Aí, ó Se ele tivesse deixado salvo Quase campeão A gente ia tomando gol Tinha não Porque ele foi tentar tirar a bola Tinha não Tinha não Pô, os cara tá ligado no 220, mano Os cara entra meio que, ó lá Todo mundo andando, ó Andando Não, mas quer que não Agora nós agora Deu trabalhar eles, cara Se não fosse aquele Com aquela cagada ali Vai sair nós dois Vai sair os dois times Vai sair por causa de gol Não, mas vocês jogaram bem, pô E quem é o próximo time aí, Jardim? É o meu, é o meu É o meu Arma a capa do Batman Aí, aí, segura com a caça Esse bracinho tá deixando Tá logo no outro basteiro Que é pra ele aprender a virar homem É, foi nada Foi nada Foi, porra ali Foi nada, caralho Vira, porra Porra Jardim, jogador ruim é foda Foi falta não Brincadeiro Eu vi, você viu falta aí? Não vi não Eu não vi falta aí Eu peguei um daqui Cara, chutei ela Eu peguei um bora daqui Eu vi, porra Ei, Pedrinho Tu tá vendo aí? Tu falou a panela, a panela aí Não tá arrumando nada Ei, tem juiz Ei, tem juiz Tem juiz Tem juiz Tem juiz Deixa o juiz apitar Vai marcar lá Sai da pretina isso aqui Vai pra lá, vai ali Vamo Vem, outro Vai ali Calma, calma, calma Calma, calma Vamos jogar, vamos jogar É você agora, o seu time? Passa a pão Sai aqui, meu Você tá ligeiro Você viu o tapão nas costas? Os matos estão batendo mais do que? Beleza, tá ligado? É um tempo Dá um tempo Dá uma pausa Vai ter pitado Tá de pitado, Paulo Era uma pausa Dois minutos fora, hein Dois minutos fora Ah, mas é o que... Ai, gente Bora, Mineiro Vem na linha aqui, Mineiro, ó Na linha, Mineiro Sem goleiro Sem goleiro Olha o que que é o batido Calma aí, quem vai bater? Alegre A você não interessa não Ele na barreira, você vai tentar que vai bater Gente, agora eu vou te falar Juta quatro jogadores ali no pé da bola É a chance de passar o jogo É a chance de passar o jogo Boa, Edivaldo, é isso mesmo, mano Tá federação você, hein, fio Tu é doido, Marlandro Convocado pela FIFA Godoy, Godoy, Godoy Oscar Roberto Godoy O azul tá ligado, hein, mano O azul tá ligado, hein, mano Olha, se esse cara for jogar um campeonato Tá lascado, mano É O cara suspendeu O cara suspendeu Não foi com intenção É por isso que o jogo que parou, né Tá vendo? Ali ele já pediu a falta, não existe É Até o Eric tá bravo hoje Nunca vi o Eric bravo Olha o Eric bravo Bate uma asa aí, ó Arma capa do Batman Olha o Luiz, o Chulapa Olha o Luiz, o Chulapa Olha o Luiz, mano Olha o Ramego Olha o Ramego Mas você não quer ganhar não, mano Tá Tá Nada Nada Segue o jogo Se é juiz europeu, rapaz Vamos Vira, Paulinho Vira, Paulinho Vira Vira Ai, era pra virar, pa Se é juiz europeu Pô, esses caras ficam chegando atrasados pra caramba, mano Fica desmontando o time toda hora, sabe? Já Já Mano, eu só joguei em um até agora Só joguei em um até agora Quer ver? Perdeu já Galera Mano, aqui quando for jogar, tem que jogar sem correr É É Vai, galera, ó Que caralho Por que ele não deu no Paulo, né, mano? Sozinho, né, velho? Só um totózinho É por isso que às vezes Esse fato de eu não ser fominha, mano Tinha empatado o jogo agora aí Eu já tinha dado a bola pra eles, já É, porra É Futebol vai dar sampai de quarta, hein? Assim Tão mais fixo Tão mais fechal Futebol da hora, né? Acabou, né? Quarta, né, mano? Mas também não dava, mano. É, não dava. Só que eles jogaram, para, o Lucas deixa o moleque à vontade. Só deixa ele entrar na quadra, assim, para a bola. Ele jogou, ele deixa o moleque jogar, e depois o moleque vai embora. Se não, não vai sair, é tudo mais ser, né, mano? Como nós, tipo, às vezes não tinha nem adorado, nem te dar dois ainda, mas a gente ia para o futebol, né? É. Ah! Presta atenção, caralho! O cara não põe a bola, não, tio! Vai te xingando aqui, professor, dá uma amarela para ele, ó. Oi, Divaldo, você pode expulsar também, os caras entram no outro jogo, hein, mano? Os caras entram no outro jogo, hein? Os caras entram no outro jogo. Vai, fica suspenso, vai jogar só no futebol. Não, pô, faz isso não. Os caras apagam para jogar. Acabou? Acabou? Pô, você pode expulsar também, mano. Vem só no próximo domingo, só, hein? Não, vai isso não, pô. Vai isso não, pô. Vem só no outro domingo, hein? Você pode expulsar e o cara entra, mas você está pitando bem. Você está pitando bem. Você está pitando bem. Caralho, Paulinho. A sordinha para o meu lado, quando estiver jogando. Zena aí, zena aí. Ei, mineiro, foi expulso, vem só em setembro agora, hein? Bora, baixinho, bora, baixinho. Eu falei para o meu time, caralho. Eu achei que o tipo dos caras estava bom, mano. Os caras não tem entrada, introdução para tocar a bola. Olha o time dos caras, mano. Você é do outro, mano. Eu vejo que você se engana. O cara entrou meio que achando que estava grande, desligado. Os caras estão a 200 por hora, pô. Se o Edvaldo expulsar aí, aí domingo que vem você não vem. Só no outro, você testa. Rapaz. A regra está brava, hein? Segura para ele ser o Caíca dele. Segura para ele ser o Caíca, caramba. Vira o colete, baixinho. Vira o colete, baixinho. Está desligado, hein, baixinho. Marcão foi expulso domingo passado. Bora juiz, bora juiz, bora juiz. Bora juiz, pô. Aí, Pedrinho. Marcão foi expulso domingo passado. Não pode jogar só no campo. Ei, Bahia. Ô, Bahia. É nóis agora, hein. É de você? É nóis agora, pô. Claro. Oxê, você é doido, hein? Quer comer o Galá para a partida? Oxê. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Tem que escolher aqui. Isso, vai do filme da gente. É muito time, cara. É muito time, tem muito time. Bora, bora, bora. Bora, né. Passa, né. Vai, vai. Pegue o relógio, pegue o relógio. Está com... Está com esquita aí, ó. Vai, vai. Vai, ó. Ó, nós três aqui, aí chama o outro de preto que está encostado lá. De preto. Pera, 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 pera. Pegou no peito dele. Pegou na mão, né? Ó, o esquito, né, pô? Está parado, está parado. Olha lá, vê lá. Isso. Vê lá, vê lá. Esse bate errado. Ó, onde que é a linha, esse? Ó, lá. Nós agora... Vamos para cima dos caras, né? Porra, nem, 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 nem. Nem risco para pilar, caralho. É o pé de casinha. É o pé de casinha. Não risco para pilar, caralho. Ó, louco. A perreco da desgraça. Ô, Luzman. Luzman. Quando for cobrar lateral, pode apoiar a bunda na grade não, tá? Ha, ha. Ei, flamenguista. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Calma aí. É ele. Vídeo. O time reserva do Flamengo, né, velho? O reserva, hein? Mas apesar que nossa reserva é igual o titular, filho. Ô, nós está focados quarta-feira contra o Ceará. Aí mesmo, o jogo de volta, né? Tem que se cuidar que lá é embaçado. Tem que se cuidar que lá é embaçado. Lá no Ceará, lá. Lá na Arena Castelão. Eu já fui naquela Arena Castelão. Lá no Castelão, lá, meu filho. Ali, se tem muito time que entra lá, gela, viu? É mesmo? Gela, viu? Eu fui assistir São Paulo e Fortaleza lá, Lúdice. Eu assisti São Paulo e Fortaleza lá no Castelão, aí. Tamina no peito ali, aquela bola linda, tamina no peito. Tamina no peito, tá metelada, papai. Baxinho, tem juiz, Baxinho. Tem juiz. Vamos jogar, Baxinho. Baxinho, Baxinho. Calma, calma. Eu tenho mais ele, calma. Calma, calma. Bola, irmã. Baxinho, tá com que o balan jogar com os perebas na zaga, Baxinho? Agora não tem moleza não, Baxinho. Calma, Baxinho. Vamos lá, Tato. Vamos trabalhar os perebas em cima. Vamos lá, Tato. Bate embora, cara. Bateu na competição. Não é pra nós aqui, não. Calma aí, calma. Ó, errou de novo. Vamos, Luiz Mar. Vamos, Luiz Mar. Fez tudo e não fez nada. Bateu. 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 Uh, uh. Nossa. Bata cabeça, Luiz Mar. Vamos aí, ó. Pera aí, pera aí. Eu só joguei um até agora, Luiz. Tu acredita? Ganhou? É nóis, é nóis. Ganhou? É nóis, hein? Você ganhou? Não, empatou. É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? Esse time aqui que tá ganhando. É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? É, só tu e aquele lá, né? É. Só vocês dois. É, aí o Skinter, e o menino aqui, ó. O... Tem um... O de preto. É, o de preto, é. É, o de preto. Ele jogou. Ele jogou agora? Ele jogou. Ele jogou no time que sai agora? Ele jogou no time que sai agora? Ele jogou agora? Ele jogou agora. Ei! Vai lá aqui em cima! O time dele ele tinha acabado de sair, pô. É, saiu com... Foi? Ele acabou de sair, pô. Do teu primo? Do teu primo? É, do meu primo. Ele saiu, pô. É nóis, né? Ēe, saiu com o meu amigo. Ei! Ei! Muito obrigado a falar! Ô empreito! Boa! Isso! Com ele! Ele craz. Boa! Ei! Bom! Bom você! Laranja a bola! Laraanja a bola! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Cadê a perna Só para bom Mas para você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, menino Tira sete aí Ei, vira É agora Vamos lá Vamos lá Pega Pega Ah, que maria Pelo, certinho, bem certinho Errado um pouquinho e chutou Vai tomar o gol do empate Está 1 a 0, hein Está 1 a 0 Está 1 a 0 Opa, opa Nada Bateu na mão Bateu na mão é mão Bora a direção gol, pai Bora, pai, bota o teu jogador nesses caras aí Ladrão Bora baixir Bora baixir Bora lá Vamos lá Só um minutinho aí Tá aí Ei, tira Ele está marquinha Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O que ele ficou lá Vai lá Vela Domina Vela Vai lá Pode ir embora Os caras não marcam aquele cara ali não, velho Pelo amor de Deus Os caras não chegam junto com o cara O cara não fala o que quer, velho Olha a bola rolando aí, ó Pô, tá filmando o chão aí, parceiro? Não, porra Não, porra, aí ó, tá assim, mas tá... O cara tá na minha escoça, você quer que eu vire isso? Pega a bola, senhor Vai, 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 vai Vamos, vamos, cara Chega, Jai Joga a bola aí, ó Leve mesmo Põe a bola na mão Caiu do outro lado, ó Caiu do outro lado, rola, 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 rola Bola, rola, rola De mão Nas costas É, hoje é, pai Hoje até... É, hoje é, pai Hoje até... É, hoje é, pai Hoje até... Bola é ruim Bola é ruim Bola é ruim Boa, é ruim Ben video Bola é ruim Bola, aí bateu Bola bateu Bora, mateu A bola, a bola, a bola lá, ó A bola aí, ó Se fosse essa bola aí o Matheus pegava Valeu, valeu Não quis nem abrir a bola É, nem abrir a bola Olha o Skit, olha o Skit Tem que ser A gente segura Vai lá, vai lá Eu tô, eu tô Eu tô Vai tá ganhando Vai tá ganhando Começa Sai acabou, hein Sai acabou, já é Segura aí Pica direito, mano O cara desequilibrou Como é que é vantagem? Desequilibrado, como é que é vantagem? Não tem como apitar tudo, não Não tem como apitar tudo, não Eu tava sozinho, cara É, foi daí, dois ganhos É, foi aí, dois ganhos É, foi aí Depois que a gente, Edivaldo Depois que a gente Depois que a gente leva aí, ó Esse aqui tá dormindo, mano Só no tempo Ô, tá no tempo Tu tá fora do tempo Bora, só o tempo, só o tempo Bora Bora A bola no meio, aí, ó, Cris Ó, Cris Ó, Cris Soltou o tempo, viu Soltou o tempo Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou O jogador caro aí, ó Que eu trouxe aqui, hoje, aqui, ó E aí, Fabinho, dá um salve aí Aí, ó É, exatamente, igual tu tava chegando ali, ó Igual tu chegou Deu duas, duas chegadas ali, ó O cara também só queria jogar Jogava dali, daqui pra lá E não queria voltar também, não Exatamente, isso aí que é todo É ele mesmo Então, ao menos Não foi nada, vai embora, vai embora Não foi nada, vai embora Bora deixar o jogo correr, gente Esquece de um ir Ah, acerta o pé A gente tem que pegar mais um Um maiorzinho E aí, ó, as costas, as costas pro ver E aí, ó E aí, ó Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou nele Ele tá falando lá Pegou, ele falou que pegou Tá certo, seu louro Tá certo, seu louro Calma, calma, calma E aí, bateu Pegou E aí, bateu E aí, agora Foi o que aí Vamos jogar Ô, Mineiro Ô, Mineiro Ô, Mineiro Ô, Mineiro Eu não sei, cara Eu não sei, cara Eu não sei, cara É, eu tô junto Pegada aí Pegada aí Você vai tomar o desagueiro Mas depois de treio, hein Olha Calma, ei Calma 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 Ih, ei, ei Irmã, você fica Você fica Recua, irmã Recua, irmã Colegre! Colegre! Aí Léo! No chão ainda joga a bola, hein? É um bichão mesmo, hein? Bora! É um bichão, é um bichão! É no chão, é no chão! É no chão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os caras entregaram desse jeito O cara tá parando, travando o vídeo, tem que filmar direto Lateral, lateral, lateral Segue o jogo, segue o jogo Joga a bola, joga a bola Os caras não deixam o cara mó fio Joga a bola, joga a bola Você é cada copo Você é cada copo Você é cada copo Se você é cada copo, vai acertar o seu Agora todos estão pulando Vamos 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 Eu te fiz O cara vai acertar o seu apartamento O irmão dos Meu irmão da cabeça Não, não da besteira Se é lá O irmão do dele joga no irmão Vamos lá Vi para o cara Foi parou Do céu Vocês eles видим Boa, ele vai? É nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis! Vai, vai, vai que tu saia louco! Vamos jogar! Léo, volta! Vai de volta! E, tipo, Aldo! É lá! Vão Pedrinho, vão Pedrinho, vão Pedrinho Começa aqui Aqui... Aqui, olha Alar Comerça A mean Ame para recebê Os caras estão dando uma vez Ó Os caras estão dando uma vez Meu Deus do céu, os caras não sabem jogar não O que é que estão dando uma vez Os caras é só parar na frente do cara O cara não faz nada Isso, entra duro Abre a nossa, abre na nossa pai Abre a nossa pai Abre a nossa pai Se deixar a gente levantar Não pode deixar a vontade Se deixar a vontade Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai pedir no falta Chega Vai, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí ele vai pro bloco Ó Não pode deixar virar Ó Vai, vai, vai Vai, aliás Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Bate pai, bate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ó o jogo, ó o jogo Esse dia não vai jogar a mão Vira as costas não, pô Não marcou, vai tomar o gol A boca A boca A boca Vai, moleque Vai, moleque Vai, ganha só Tem que bater as pedras Valeu, galera Olha, a bola é essa aí, né Isso aí Essa aí as duas Só para a peste de acabada Falta a conta aí Foi boa, foi boa Vem, pai Tô com dois Vai, pegou no meio Vai, pegou no meio Vai, pegou no meio Olha o arroz, derretei pra perder meio Ok, doutor Começa! Deu! Deu! Chega! Michel, Michel! Aperta aquela efeira Porra! Tudo bem? Tudo bem? Tá só! Tem dois! Isso! É do lado! Caralho! Caralho! Que lugar é foda, hein? Nossa, as caras vieram todas Caralho! 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 Ei, Luiz! Caralho! 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 O que é que falta aí? O que é que falta aí? Pode rolar, os caras não estão vindo, olha o jeito que ele está lá. O cara foi tomar água, pô. Vamos Mineiro, vamos! Vamos jogar, vamos jogar, rola, rola! Tá rolando, tá rolando, hein? Tem que jogar fora, Mineiro! Tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver! Olha aí, olha o meu time! Vamos cá! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Alex, não sei o que? Já tem pena de botar o pé na mão? Chegou a nossa porra aí! Porra que tu pegou o rapido mesmo? Fala aí! Empurrando aquele na cola do moleque ali, tu não viu! Não foi não, foi? Só ele que não viu, Matheus, ó! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Só ele que não viu, ó! Mas é assim mesmo, pô! Quando você pega o rapido aí dá uma embaçada no olho! É nada, porque ele está dando entrevistas lá de fora! Não é entrevista não, estou ligado no jogo! É pênalti mesmo, mas quando a bola vai na mão... Aí sim, é pênalti! Não, é dois nossos! É dois nossos! É jogada perigosa, pô! É mesmo, é! Ele deu pênalti pequeno, né? Ele deu pênalti pequeno, né? Pênalti na cabeça! Cara abaixou esse! Tá certo? Isso aí é jogada perigosa! Isso aí é dois nossos, pô! É fora da área, né? É dois nossos, Matheus! Calma aí, calma aí! É dois nossos! É dois nossos! Calma aí! Se vocês vão ficar abrindo pra qualquer decisão que eles tomarem... A gente tira a chuva! Bora, bora! Põe o jogo pra rolar! Põe o jogo pra rolar! Põe o jogo pra rolar! Tem que aceitar o que o juiz for falar! Põe o jogo pra rolar! Pronto! Pronto! Tá bom! Ele mesmo viu que não fez falta! Aí, Celos! Ê, Arthur! Oi, oi! Ainda foi errado! Ladrão! Dizinho! Cara, é isso que eu falo, mano! Os caras, deixa os caras fracar, mano! É isso que eu falo, mano! Entrar duro no cara, meu filho! Se não entrar, não entrar duro os caras! Tá difícil aí, filho O dedinho tá liso Deixa o pão rolar Olha, olha, olha Tá recuando pro goleiro Agora é a fé Os caras começam a cansar agora Aê Luiz Man Aê Luiz Man Que filho ferro teu Tá recuando com o Elito lá Essas bolas do gol você é chuta, caralho Tá com medo, é? Você pegou aqui de frente com o gol Chuta essa porra, caralho Agora ele vai chutar Ele tá com medo dos caras, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Luiz Man Caralho Caralho Vai, Mineiro Vai, Mineiro Corre agora Corre, Camereza Já tem dois caras, pô Deixa isso aí, Arthur Aí, Arthur Aí, Arthur Vai, Mariano É louco, velho Ele tentou tocar, mano Ele tentou tocar, mano Tá, pô, sério É louco, velho É louco, velho É louco, velho É louco, velho Tu tá vendo aí O que tu falou Marca, Marca 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 Tá bom Os caras não estão arrumando nada Capanela aí Hoje é o dia dele hoje, hein Boa, Cristian Hoje é o dia dele hoje, hein Eu até apitei pra você que pagou Passa não, o Paulinho não passa não O Paulinho deixou, hein Deixou Ele ganhou, ganhou o cara Ele ganhou, ganhou o cara Ai, seu Louros Leva, Arthur, leva, Arthur Boa Ele batia fraco, né E aí, Luka, cadê aquele chute, Luka Dois minutos fora, hein Dois minutos fora Ele fez assim, ó Ele fez assim, ó Vem, Luiz, vem, Luiz Eu acho que ele tava cansado Eu acho que ele tava cansado Próxima aí, próxima aí, ó Próxima Aí, Paulo Tá bom, tá bom, tá bom, filho Tá bom Toma aí, Arthur vai pegar uma pita Toma aí, Léo Toma aí, Léo Vem, vai Cadê o tempo, cadê o tempo Cadê o tempo? Aí, olha, eu enche o pé Você joga nessa pauta É o nosso agora Agora é nós Agora é eu e ele aqui, ó Eu e ele Não, pô, você jogou perto que nós Quem? Você jogou depois de nós Vocês empataram Quem foi que empatou? Não, nós perdemos de 1 a 0 1 a 0 Depois é do Jai É, agora é o nosso Agora é de Jai? É Depois que é o seu Você já jogou A do Jai é com o Bastil, né É, com o Bastil Ah, é, tá certo, tá certo Depois é nós Depois é nós Depois é nós É bom que hoje vai até 3 e 40 Hoje Sai da quadra, sai da quadra Sai da quadra, sai da quadra Sai da quadra Já tá dispensado Que aí já acaba a volta Ô, ô, Luiz Marcio O time você já tá dispensado Pode ir embora já Já ganhou demais já Não, deixa a vaga pra outra agora Pode deixar que eu te dar aula Parabéns Dê a rascaeta Você hoje Golaço, golaço Golaço, Luiz Dois gols Tá contando com o contra, né Golaço, Luiz Golaço Então é 3 Então é 3 É 3? É 3 Bala, Pedro Eu prestei só no jogo Desatei só no jogo Desatei, cara Senão os cara vai te xingar tu É, mano Senão os cara vai te xingar tu, hein Senão os cara vai te xingar Alex tá jogando, né Pelo louco, na mão do seu louco Vai, pai Tá no bom, caralho O cara passou Vixe, mano Olha o balão, olha o balão Nossa, que pariu Ei, você, irmão De presente, irmão Ele chutou o chão Pra cima dele Rabisca, moleque Rabisca, vai Alex, eu vou te dar uma hora de futebol Você só tem que... Se bateu, filho Se bateu, Palmeirense Eu tô na vida, pai Não entra, não Não entra, não Sem as manhas do profissional Sem as manhas do profissional Sem instrução, caralho Mas não fez nada, caralho Não perdi, não Paulinho Isso, assim ele vai, mano Parecia atorada, né Atorada 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 Esse time é bom, cara Saiu pro lado errado, né Saiu pro lado errado Os caras não veem o jogo Na esquerda Mano, só não pode ter juiz baiano Só não pode ter juiz baiano Tipo o resto, pai, tá ligado? Vai embora, cara Vai embora Vai embora Vai embora, vai Olha aí, ó Tá atrapalhando aí, ó O andamento do jogo, cara Isso tem que não ajeitar mesmo Ih, vai puxar o saco do moleque agora Eu nunca nem vi o moleque, ó Já parou, moleque? Ô, menino Você nunca nem viu o moleque Já tá puxando o saco, mano Mó ajeitar a coisa, tá aí, Pedrinho? Ó, Pedrinho aí, ó Pedrinho, ó Respeita o juiz Respeita o juiz Respeita o juiz Respeita o juiz Não vale nada, mas respeita o juiz Respeita a polícia Esse é a polícia aí que troca de agente Vai embora 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 Palverência hoje tá Pereba, mesmo Palverência aí, vai Palverência hoje tá Pereba Ei, Pereba 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 Pera E tu coloca gol de D, arrasca aí De arrasca aí Respeita o 14 Ué, doido Só um contornou pra costa Eu digo, vou arriscar Tá vendo como é bom se arriscar, debesi Golaço, cê é louco O cara filmou direitinho o moleque ali Bora, pieta Bora, pieta Ahh Nossa Ao mesmo tamanho, não tem o que reclamar Bora, pereba Apesar que você deu um pouquinho Não vai fazer vergonha não É frio esse dia sem vergonha Vai ser pra sim Boa bola É bom Então eu tinha que jogar bem mais Não os dois joga bem Então tá sendo pra você Arthur Eu não tô sendo pra você Arthur Você viu que eu fiquei sustentando aqui nas vagas Vai ficar vinho os caras? Vai ficar vinho os caras? Aí tipo o futebol fica mais Fica mais dinâmico Fica com mais vontade de jogar O nosso time só ganhou esse cara O nosso time só ganhou isso Os caras que estavam ganhando É apavorado Sobe todo mundo Você viu que ele Furou a bola hein Paulinho Furou a bola hein Paulinho E o Cristian só assim do lado do outro Vocês jogaram mais de uma hora Deu um rodo no Paulinho Eu vi eu vi Pede Anselmo Oxê Tá fraco Tá fraco o goleiro O goleiro tá fraco Esse Whey Protein aí Eita diagem Tá energético pro goleiro O Baxim É Flamengo menino Não entra não na mãe dos profissionais Uma vez Flamengo Doce como mel Coloca pô Tu quer gol Ele bate Ele bate Vai sair Toda hora Cadê a anadola Toda hora Toda hora é foda Toda hora é foda Tem que ir em direita Espeta Exatamente tem que ver isso aí Jair Domingo que vem É, mas vocês não estão jogando com moça não também Para também, para também. Vocês não estão jogando com moça também não Olha a hora, carai, olha a hora aí Vem, vem palco! Não, não tira pra brisa, bota de cê não Bota de cê não Aê palco! Aê palco! Aê palco! Aê palco! Calma! É o do Jai, é o do Jai Já está montado o seu time Jai? Já está montado? Vira Alex! É o do Jai, é o do Jai ainda Não, é os cara ainda, é o Jai ainda Vai empatar, carai, está um a um Está um a um, monta seu time lá, vai montar seu time Então segura, segura Só não pode chamar esse moleque aí Segura, eu sei Não, ele tem que jogar ele aqui, olha Ele não jogou em nosso time não, né? Ele que jogou no time da gente Jogou? Só um, só um Alex Vai empatar, vai? Sei não Quanto time? Solta lá Ô Léo, monta seu time Só um minuto, carai, está montando só um minuto É, dá uma uma Ah, e agora não empata mais não, né? Só um moleque que você está no Jai Só um moleque que você está no Jai Só um moleque que você está no Jai Não, pisou no goleiro aí Aqueles dois ali que jogou É, você tem que pegar Você tem que pegar, olha O Maranhão aqui, olha Tu está no time de Jai, Maranhão? O Maranhão já é no meu time Então, não pode pegar nenhum do time dos caras que estavam jogando também Os caras que estavam ganhando, entendeu? Eu acho que esse moleque aí também tem que jogar Entendeu? É, falta deu, né? É, falta de fazer assim, olha Aí, olha Acabou Acabou Só os dois É nóis, né? Bora, bora, bora Tiraram agora lá, hein? Vocês não tiraram um ainda, Edivaldo? Não, tiraram não Tá bom, tá bom Ganha muito Tá jogando, Kit? Tá bom Tava agora Dois Pega os Luzimar aí, pega os Luzimar aí Pega os Luzimar aí Vou ter que pegar dois, né? É O colete de Luzimar, cara O colete dele, aquele Pegar o colete azul Aquele dois moleque É Dois irmão ali, ó Cabirudo Ele joga nas águas também, né? O gol de lá que você trouxe cansou, hein? Ele joga buraco Ele cansou Ele tá perdido aí dentro Cadê o outro aí? Olha ele aí, ó Vai jogar aí, ó Quando pega as vacas mortas assim é bom, né? Quando pega as vacas mortas assim é bom, né? Quando pega as vacas mortas assim é bom, né? É o Esquiter não, Léo? Quando pega as vacas mortas assim é bom, né? É o Esquiter não, né? Segurei essa aqui De quem que é? Filma aí, que vai ficar essa porra aqui Puxa aí, puxa a vitória Vamos moleque Tu já zerou aqui? Já, 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 já Estou zerado Mas se tá fazendo de barco, tá perdido, vai Mas que ele... Oh, quer dizer aquele burro Veste o Esbaldo, veste o colete, veste o colete 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 Praticamente Ele tá... Veste o colete Veste o colete Veste o colete Ele tá fazendo É, vem certo Para Para, vocês estão com o negócio Foi seu, foi seu Foi seu, foi seu Foi seu Foi seu Foi seu Foi seu Você quer ter uma mistura aqui? Não, não, não Não, não Foi seu É porque tá no entrevista Ela falava que já era campeão Desde o Flamengo Foi seu Que já era campeão Em entrevista do Flamengo Mas quem sabe quem já era o Flamengo É dois na rua Vamos, vamos, vamos 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 Vai ser campeão Vai ser campeão Vai ser campeão Vai ser campeão Porquê vai ser campeão Não, não Parra esse gol, Silvano, caralho Matheus, quer que você farra aí desse gol? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Você nem viu? Você nem viu, nem viu e nem tem Viu, não viu Vem, vem, vem Vamos de aí A honra Matheus aí, você já se filmou, hein Matheus Olha o jogo, olha o jogo Olha o jogo Ei Ei Caralho Caralho Tira a bola Tira a bola Foi bom, não Ei Ei, ei, ei Bele Ei 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 . 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 Vem, 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 vem. 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 Nós ia ganhar uma, hein, mano. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Oi, nós estávamos numa pressão Nos caras lá, hein, mano, isso é louco Tem foda que na hora que eu rolou de novo A bola aqui, eu tentei desviar, mas não consegui não A bola fez grande Ainda foi aí, né, Cris? É louco Pancada da porra, você não pega não, pai Você pega ela de mão cheia Ela ainda vai morrer Pegou na cara do Edivaldo Deixou a bola agora na cara, você vê ele pulou a mão? Vai embora, vai embora, filho Ganhou o lance, quer o quê? Ganhou o lance, filho, vai embora Não reclama, irmão, você fica aqui fora Que dois minutos aqui, ó, que você fica encamando aí Viu? Reclama, irmão, você fica aqui fora, aqui Vamos jogar? Não reclama, irmão Bolão, Matheus Bolão, Matheus Ei Ei! Ei! Vamos, 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 vamos Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Polisman! Ei, 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 ei Ele vai ter uns copos embora hoje Ei, 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 ei Ai, ei, ei tchết Rudei Aí tuas? Olha a lina Aendra O che sweater Apenas Nua Mas eu nãoumei Essa parede Tômei Ele é Lut Nah W Tranquist O che Car Convinte essa Maduro Está convey by Police They Par Pra cima, Bahia Vai lá, vai lá Só se bateu, seu Louro Ele não tinha nem que comparar nessa bola aí Vem correndo, como é que é parar aí? Bora, pede Vai, baixinho Vai, baixinho Olha o tanto de gol perdido lá O Jair fica assim Não aguenta estudar não Ele fica na tremidinha Boa, Matheus Boa, moleque Mano Três partidas só joguei hoje Você é doido, velho Falta lá, Jair, falta Marca, marca, marca Marca os caras Marca os caras Marca os caras Marca aí, marca ali em cima Marca em cima Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí pra caralho Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Sem falta Sem falta Sem falta Pegou hein Pegou hein Marca aí Boa, Pedrinho Boa, moleque É isso aí, Pedrinho Pedrinho Fica quieto Fica quieto Fica quieto Foi falta nele Foi falta Pegou Pegou Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Toca a bola, Jair Você é muito afobado Você fez certinho, Pedrinho Fez certinho, Pedrinho Ele que foi afobado Pra trocar a bola Olha o tempo, Pedrinho Tá empatado Tá Tá Ele fez um gol O cara lá fez o gol É dois, é dois, é dois É dois, pô, é dois Olha o Edvaldo Jogando falo isso aí, viu Vou botar ele pra acertar outra vez Bota dois minutos, Will Pra ficar, dois minutos, dois minutos Joguei três partidas Joguei três partidas Tira, tira Dá, 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 dá Ué, é nóis agora, né É nóis, é É nada É não Ô, fechou então, moleque Então estamos juntos Vamos jogar no Palmeiras agora Ó É nóis, é nóis, é nóis Já avisou o canto, mano Gravou, Léo Gravou, Léo Gravou 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 não Se esses gols de Paulo aí vale a pena gravar Porque é tudo tiro goleiro, mano Todos os gols que eu tiro goleiro Eu nem compro Gravou não, o próprio Paulo ficou na frente Foi isso mesmo Foi isso mesmo Poxa, tá, assim é o Elton Bora, bora, Travail Que bola, mano Aí, fez gol, hein, Edivaldo Olha só, olha agora o seu chapéu É isso aí, Edivaldo, qual é gol mesmo É, os caras lá que é próximo ali, ó Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras, vai, Palmeiras Entra aí, ó Não, pô, é o próximo, é o próximo Então, é do próximo Tem que ter que ir lá, pô Entra, tá ganhando, pô Edivaldo meteu gol Quem escolhe sou eu, você viu? É, Edivaldo, quem escolhe é você? É, nada Faz o gol, Edivaldo Boa, moleque Agora vai jogando o meu time Agora vai jogando o meu time Agora vai jogando o meu time Você ganhou, doente Dá o meu time, velho Você tá falando que agora ele tá jogando o time dele Vai? Você já tá, pô, vai jogar mais não? Eu ia jogar o meu time Vem, Nicoleiro, vem, Nicoleiro Já colocou outro, Cláudia Dá o coletivo e nós tá fora Vai o outro próximo Mostra pra ele aí, Cláudia É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Bora, Léo, bora, Léo Vai Se tu gritar, eu te botar pra mim Ah, fala só pra xingar, mãe Aí o pai eu vou xingar, hein, velho Não mata, não é xingar, aqui tem que enfrentar O pai não, o pai não Você perdeu pra mim, outro Você perdeu pra mim, outro Ele dá, não O pai não merece ajudar o impedido Saiu, pai, saiu, pai, não é crame, não, pai Reversão? Pra cá, reversão Fazer escolinha aí, Divaldo Mata a madre Você é cego, hein Deixa ele E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos! Pega, que é nóis Pegou ele não, viu? Pegou ele não Pegou ele não, mano É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Teração, é nóis, foi, tiver uma lateral Defolinha na alta, né? Teração, é nóis Segundação Azul,bala 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 Épassa, não? Ê azul, filho É azul É azul É azul, velho Você deu lá? Aline Aquele é levantar, rica, feirão Vem levantar, bora lá Bora dele Bora dele Bora dele Só tá esperando o moleque levantar aí Ó Que vergonha Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Aí Léo Pra cá Pra cá Vem 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 Vai lá Vai lá Até que firma merece Vem 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 Espera aí, você está sozinho, macho Os carinhas atrás lá, oi isso Bate o pico para ir lá É o celular Fabião Estava impedido Estava impedido Na próxima ele é de espalda Na próxima ele é de espalda Eu estou brincando Hoje é dia Pedi para o cara Você tem o número do 3 Manda o compromisso Aê moleque, caralho Olha o gol Olha o gol É a minha No chão aí, falta no goleiro aí Aê Arthur, bora Arthur, levanta, caralho De novo Calma, calma Calma, calma É rápido É rápido Obrigado.